pra gravar um disco meu, automaticamente né, os laços a gente sai de nossa cidade né, Natal e vai pra outra parada, só que lá tem um monte de gente que veio também da sua terra e acaba que é família né, então Tiago Simas da banda do PA Michel, né, se fala né, foi através dele que tudo começou Robson, Araújo também da banda do PA, Clóvis Pinho Ninho Cardoso os caras que me abraçaram, né aqui, e eu sou totalmente grato, a galera também, Elias o Pastor Osés, meu Deus do céu que seria, eu aprendi muito na verdade, eu deveria eu ia naquela onda acompanhar ali nas agendas, meio que é, pra poder fazer permuta do CD, mentira era um workshop ali eu tava ali, eu tinha que pagar pra tá ali com ele, tá ligado, eu aprendi muito com o Pastor Osés musicalmente e como homem de Deus também é uma referência total, assim, me influenciou demais a musicalidade de Clóvis, né nem se fala, muita gente às vezes, né, fala não, aparece e tal lembra, é uma influência né, e também assim, do gospel até o próprio Tales também, acho que acredito não só eu, mas muita gente né, do que Deus fez na vida dele, assim, foi uma outra parada e eu fui alcançado de alguma forma né, na estrada na época do Goulas a gente só ouvia a música gospel tá ligado sério mesmo, mano sério, mano era Tales Leonardo Gonçalves aí tinha um álbum do J.A. o cara que que colocava a gente colocava fazia muita festa a gente colocava muito outdoor na cidade, né tinha acerto e tal enfim e acho que o cara tava fazendo algum trabalho com o J.A. deu um poção de CD assim pra gente a gente ouvia muito aquele primeiro álbum do J.A. e aí acaba que você vai ouvindo vai sendo influenciado de alguma forma, né e que massa, velho mas aí aí tipo pra você você foi convidado pro Preto no Branco ah, vamos chegar na pergunta certa, né que eu já vou levando pro outro caminho não, você fez certo porque eu vou esquecendo aí automaticamente cria-se uma aliança, né com os caras e tal o Preto no Branco eu assisti o projeto todo antes de ser lançado tá ligado é Clóvis quando o Michel foi fazer o workshop lá em Salvador que a gente se encontrou o Clóvis foi fazer um evento também e aí a gente se aproximou e tal rolou toda aquela sintonia ele ficou surpreso que a gente saia na rua e aí todo mundo falava comigo tá ligado gente que eu nem conheço que tinha essa parada porque eu era o Rasta tá ligado é Rasta e qual foi eles botaram apelido em vídeo político porque todo mundo tipo qual foi desse cara velho pô tô andando com ele aqui todo mundo para pra falar com ele pra ele tirar mas era por conta do pagodão tá ligado enfim aí criou esse vínculo família mesmo você voltou pra Salvador depois não isso aí foi antes de vir pra São Paulo aí depois eu venho pra São Paulo começo a gravar o álbum e tal tem toda aquela convivência depois eu o guitarrista da banda do PA vai jogar bola e quebra o braço aí os caras pedem pra eu ficar tocando por um tempo aí já começa a tocar com os caras aí começa a ajudar e tal que a banda era de pagodão né e gospel aí eu comecei a colar e tal e aí nesse processo criou a aliança e o Preto no Branco assim o Michel do Preto no Branco o Clóvis também a gente acaba todo mundo família a gente acaba sendo também parte do projeto durante essa caminhada os anos vão se passando aí primeiro sai o Juninho depois fica só o Clóvis Wesley e aí um dia do nada meu telefone toca eu já tinha um contato do Alex mas a gente não tinha né a gente se encontrou uma vez ou outra assim algum momento aqui em São Paulo que os caras foram tocar e eu tava junto só de conhecer mesmo de repente ele me ligou ele falou e aí bicho como é que tá tô aqui na sua tela já tava em Salvador voltava um mês pro meu casamento inclusive eu vim gravar o álbum vim pra São Paulo foi quando eu conheci a Joyce que é minha esposa hoje então é fruto todo desse processo aí você conheceu ela aqui aqui ela é daqui né e aí conheceu na igreja conheci naquele projeto Redenção ah sim tá ligado que tinha dia de segunda foi um evento que quem quem foi cantar nesse dia foi a Daniel Araújo eu tava lá eita eu tava lá ontem eu também tava lá que muito louco foi lá que conheci a Joyce e aí logo depois eu comecei a fazer uns trampos de casamento como eu falei eu tocava com Danilo de Moura que é um ator ele é ator ele é ator e cantor ele fazia um musical do Tim Maia a gente tocava muito em casamento e aí num desses um desses desses plays ela apareceu e tal a gente trocou e deram um sábado no domingo eu fui lá na igreja na na DNT isso que é o pai dela e a mãe são os pastores e tal e eu sou mó diferente né eu falei pô que da hora e tal e desse processo aí a gente foi conversando foi se falando depois o negócio se tornou um namoro depois o noivado e depois hoje estamos casados já vai completar dois anos e o pastorzão o pai dela ah todo né todo qualquer desse menino aí negão mas até então que negócio louco era aquele negócio só de longe né e ela não tinha nada assim certo eu volto pra Salvador pra morar em Salvador em 2017 e a gente fica nessa eu venho ela vai pra lá nas férias e tal mas aí mano não era nada a gente nunca pensou em casar era só um relacionamento tava vivendo o momento mas aí o que que acontece o irmão dela vai morar em Salvador e a gente fica amigo e irmão lá em Salvador e nesse processo todo a gente fica mais próximo um do outro e a gente decide casar tá ligado que muito louco isso mano é que ela tava assim ela conta né no testemunho dela ela já tinha sido noiva duas vezes tá ligado tipo um vestido comprado e tal ela tava vivendo quando ela me conhecia ela tava vivendo num momento assim tipo assim isso não é pra mim casamento família não é pra mim eu sou a pessoa da família que você é a tia só tá ligado sério mano é que vou casar que nessa vibe e ela é muito ativa né mano total quando eu fui lá eu tive o prazer de estar lá um tempo com vocês eles todos né acho que a família começou assim né eles o pastor Josias o pastor Gerson o tio agora todo mundo é tio tio Silas eles começaram assim né com a música desde o de Atos 2 Kadoshi depois né foram tomando proporção mas é um negócio muito da família já carregam isso todo mundo e que muito louco você vem de uma família de músicos e aí daqui a pouco você encontra Cristo outra família de músicos que é referência que é referência e relevante também né mano dentro de um movimento ali isso total e aí foi assim antes do meu casamento o Alex me ligou tô em Salvador bicho e aí como se vê eu encontrei ele e falou é tava conversando com o Clóvis ele tá pensando em deixar o projeto e tal e falou de você ele te indicou ah o Clóvis indicou você pra encostar no preto no branco isso isso até então ele me deu uns outros nomes né e beleza a gente conversou lá em Salvador passou um tempo três meses depois ele não falou nada já depois eles lançaram a música eu falei os caras se entenderam não vai rolar mas eu sempre sou ativo na minha caminhada independente do que tá acontecendo tá ligado sempre não fico aquela parada não fico parado é tipo o Rael a minha vida é cantar é sempre aí passaram-se quatro meses ele me ligou ele é bicho o negócio vai rolar mesmo você ficou quietinho comentou com ninguém isso é massa e aí de noite eu vou te ligar aí de vídeo pra te apresentar os outros dois integrantes aí beleza foi por chamada de vídeo que a gente se conheceu Silas a Fad conversando com o Alex e tal e depois a gente já se conheceu no estúdio já pra gravar caraca primeira música aí foi o processo aí toma aí a que a gente se conheceu